Um treinador coloca um desodorante Gillette em um locker. Um atleta abre, pega e o aplica nas axilas. Proteção desde um minuto zero. O atleta se exercita na academia. Abre o desodorante. Fragrância durável. Atletas correm, jogam basquete e um se aplica gel desodorante Gillette Specialized e sua axila está protegida. Sem resíduos brancos. Gillette Specialized Gel. Proteção superior invisível.